12 horas 4 minutos, boa tarde pra você que se liga com a gente no SBT Canal 10, já estamos de volta com o programa da comunidade, o Agora Sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, trazendo a partir de agora a denúncia da população. Nós vamos para a Zona Leste de Manaus, especificamente para o Jorge Teixeira, para principalmente, me dá imagens do Jorge Teixeira aqui, imagens que foram feitas pela equipe do programa agora depois de denúncias, nós estamos falando de obras que estão inacabadas, que pararam pela metade e isso prejudica bastante a população da Zona Leste de Manaus, especialmente do Jorge Teixeira que denunciou, ligou pra gente e está cobrando melhorias. 12h05, boa tarde Jorge Teixeira, denúncia da comunidade na tela do Agora, solta aí diretor. Faz mais de um ano que o Beco Jacaré no Jorge Teixeira recebeu tubulação de esgoto, mas as obras pararam pela metade. O que a prefeitura está esperando pra terminar? Cerca de 200 metros do Igarapé ficaram de fora do plano da prefeitura. A obra parou aqui, esse trecho ficou sem tubulação e ela continua lá na frente. Pra cima também ali, está a mesma situação, então faz, está com quase um ano, está mais de ano isso aí já, essa obra aí. Aí o que a gente queria era só que eles continuassem a obra, que eu acho que não estava dando 200 metros daqui pra lá. O bueiro descoberto é um perigo para as crianças que vivem por aqui. É perigoso? Muito. Por quê? Porque é que o chove enche tudo. Alguém já caiu aí no bueiro? Já. Quando chove, o Igarapé transborda e deixa a vida dos moradores dessa área ainda mais complicada. A gente precisa de urbanizar, né, nossa rua, organizar as coisas, porque as crianças, né, às vezes ficam no garapé, tem gente que joga lixo no garapé, né. E essa rua aqui no mapa já está que ela está pronta, né, mas não está, né. O barro espalhado pela rua foi a saída encontrada pelos moradores para aterrar e evitar que ela desabasse. Eles já procuraram a prefeitura para resolver o problema, mas até agora não tiveram resposta. O mistério da tubulação que sumiu. Onde foi parar a tubulação de 200 metros que deveriam ter sido feitas há um ano e não foi executada a obra. A obra começa, faz um intervalo e depois continua na mesma sequência e deixou simplesmente esses moradores que estão nesse intervalo aqui, que não recebeu os reparos, simplesmente a ver, não navios, mas a ver o garapé passar. É uma situação complicada. Toda vez que a gente fala desse tipo de infraestrutura aqui e cobra principalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura a concluir esse tipo de obra, a gente faz isso porque existem pessoas ao longo desse garapé, como a gente pode observar nas imagens, que toda vez que chove, passam um sufoco terrível. A água sobe, inunda as casas, destrói os móveis e isso dos prejuízos é o menor, porque nós estamos falando de uma área em que nesse período de chuva passa a ser também uma área perigosa para as crianças. De vez em quando cai uma criança no bueiro, de vez em quando tem esse tipo de situação. E quando chove é muito pior, o risco aumenta ainda mais. Fico me perguntando, né? Vou fazer a mesma pergunta que fez a telespectadora. Aliás, separa para mim aí, Cristiano Loureiro. Cristiano Loureiro, que está no feriado com a gente aqui, acompanhando também as denúncias da população. Separa para mim, Cristiano. A parte, o primeiro depoimento da telespectadora que fez a denúncia, que ela se pergunta assim, o que a prefeitura está esperando para resolver isso? Ela faz essa pergunta. Você solta aí para mim, Cristiano, o que ela fala? Solta aí para mim. O que a prefeitura está esperando para terminar? Cerca de 200... O que a prefeitura está esperando para terminar? Aí, depois dessa pergunta, eu vou me fazer uma outra. Por que esses 200 metros não foram concluídos? Onde foi parar? Onde foi parar? É a minha pergunta. Onde foi parar a manilha, o cimento, o dinheiro? Por que a equipe não concluiu a obra nesses 200 metros que a gente está mostrando aqui? É inacreditável, né? É inacreditável que a gente tenha uma situação como essa. Aquele gato está por aí, Cristiano Loureiro? Aquele gato está por aí? Aquele gato gordo? Que dorme em cima de umas notas de dinheiro que eu não sei que tipo de moeda é? Porque só pode ter uma explicação daquele tipo. Porque você começa uma obra, faz um intervalo de 200 metros abandonado aqui, como a gente observa. Aí, 200 metros depois, está a obra continuando tranquilamente. O que aconteceu com o material desses 200 metros? Por que a obra não foi concluída nesse trecho aqui? Porque a população está se perguntando. Fica me perguntando, cadê o dinheiro da obra? Cadê o dinheiro da obra do Jorge Teixeira que não foi concluída a Lô Seminque? Vamos apurar essa situação. Tem alguma coisa errada. Será que foi esse gato mesmo que pegou, rapaz? São 12 horas e 9 minutos, nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura, que não trouxe nenhuma novidade. Diz que tem conhecimento. É lógico, não faz mais que obrigação. Se não soubesse do que está sendo realizado no Jorge Teixeira, que inclusive é o bairro que recebe obras do ProUrbis, aí eu ia dizer, pelo amor de Deus, se mude de município. Mas pelo menos está sabendo do que se trata. Então, já que tem conhecimento, observe bem. Já que sabe o que está acontecendo, conclua-se, portanto, a obra que faltou 200 metros de tubulação de esgoto nessa área de garapé para resolver de uma vez por todas o problema dessa parcela da população que não sabe mais o que fazer toda vez que chove, toda vez que chove, essa área alaga e aí é sinônimo de prejuízo aqui no Beco Jacaré do Jorge Teixeira. Será que é porque é Beco Jacaré? Será que tem? Eu estou tentando fazer aqui uma ligação para entender melhor por que não concluíram a obra. Será que é porque tem muito jacaré? Não tem. Não é nada disso. É simplesmente porque não se concluiu uma obra que deveria estar pronta. Simplesmente isso. Está feita a denúncia dos moradores do Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, que sempre participam aqui com a gente no programa da comunidade, inclusive estiveram conosco lá no Agora é Festa, mas isso aqui não é motivo para festejar. Isso aqui não é motivo para comemorar. É motivo de alerta e a gente está cobrando o que foi feito do material que deveria ter sido empregado nessa obra de 200 metros de esgoto que não foi concluída. Meio dia, 11 minutos, vamos em frente com o programa da comunidade, ontem policiais da Secretaria de Inteligência e do DRCO. Essa é interessante a gente trazer essa informação, é mais uma apreensão de drogas. Pelo menos 120 quilos de maconha do tipo skunk que foram apreendidos na ponte que liga Manaus a Iranduba, ponte Rio Negro, fiscalização. Você lembra que o programa Agora mostrou, inclusive, durante essa semana, uma reportagem especial mostrando que existe uma rota de narcotráfico que opera de Manacapuru até Manaus pela rodovia M070. E logo depois, a Secretaria de Inteligência, junto com o Departamento de Repressão ao crime organizado, fazem essa apreensão de 120 quilos de maconha do tipo skunk. O Will Robert Medeiro, de 23 anos, e o Herbert Bastos Andrade, de 34 anos, além do Raimundo Nonato da Costa Filho, de 37 anos, foram presos em flagrante porque estavam conduzindo essa droga em um veículo, em uma Kombi. Eles estavam vindo, como falei agora há pouco, de Manacapuru. A droga estava escondida entre frutas e verduras. Isso porque nessa região metropolitana, em Manacapuru e Iranduba, o que se produz são hortaliças, são frutas. E aí eles esconderam a droga em uma Kombi, no meio das hortaliças, no meio das frutas, achando que ia passar desapercebida, que mesmo parando em uma fiscalização, só que os três, nenhum aqui tem cara de agricultor, né, diretor? Quebra trabalhador! Tem! Não tem cara de agricultor no momento que parou na fiscalização, depois do trabalho, depois do trabalho de investigação, entendeu-se isso que estava escondido ali naquela Kombi. A verdade, toda essa quantidade de droga. A droga seria levada para onde essa droga, diretor? Já pegaram a picape, será? Não pegaram, né? O diretor está me lembrando aqui que quem esperava essa droga do outro lado da ponte, aqui já do lado de Manaus, era o condutor de uma picape, já aguardando para fazer a transferência do entorpecente para essa picape. Com eles ainda foi apreendida uma pistola, né? Uma pistola de uso restrito, também foi apreendida. Eles devem responder agora, observe bem. Devem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de arma de fogo. A condenação para esse tipo de crime acumulada pode chegar a 15 anos de prisão. Dois deles eram detentos do semiaberto, ou seja, passavam, deveriam passar o dia trabalhando e depois voltar para a prisão. E aí, durante o dia, o trabalho deles era simplesmente esse, transportar a droga dessa rota internacional que usa Manacapuru e Iranduba para escoar entorpecentes para a capital amazonense. Só que o pessoal, a equipe do DRCO e também da CAI acabou prendendo esses três aí, acusados por tráfico de drogas, portanto. 12 e 14, você que se liga no programa agora, o programa da comunidade também. Fica ligadinho na dica da Márcia Lasmar. Salta aí, diretor. Deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Resverdecedor. Imecap Resverdecedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Resverdecedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Resverdecedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com Imecap Resverdecedor. Imecap Resverdecedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Resverdecedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Resverdecedor tem a garantia de qualidade, vive com farma, não aceite outro. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar, 12 horas e 15 minutos. Tá na hora de mais um intervalo no programa da Comunidade. Intervalo com música, Ministério, Filhos da Honra com a gente. Obrigado, Tiago, pela presença de vocês. Quer mandar um alô especial pra alguém que tá assistindo aí de repente, que é fã da banda, que é fã do trabalho de vocês? Quero mandar um alô aí pro pessoal do Filhos da Honra da Banda, que não puderam estar conosco, todo mundo que tem acompanhado a gente lá no Ministério Internacional da Restauração. Inclusive, Amaral, amanhã a gente vai estar ministrando na Rede de Jovens, às 19h30, lá no Templo da Ponta Negra, Ministério Internacional da Restauração. Então a gente chama todo mundo pra estar lá, adorando, celebrando ao Rei dos Reis juntamente conosco. Mostra um pouquinho do que vai ter amanhã na Rede de Jovens pra gente. Intervão. Falta com muito mais informação pra vocês. Filhos da Honra no Agora. Tu és Deus sobre toda a terra, tu és Deus sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar, seguro estarei. Ouça o som dessa geração, a cantar libertação. Seguro estarei. Para o mundo teu nome conhecer, seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou, sua palavra nunca falhou o caminho. Seguro estarei. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou, sua palavra nunca falhou o caminho. Já se abriu pra mim. Já se abriu pra mim. Chegou salvação. Chegou salvação. Chegou salvação.